É um muito fácil ou não? Ou é um bem, mas muito difícil? Um muito, mas muito difícil. Bora lá, subir, subir, vamos subir, subir, subir não é inútil. Vamos cair. Tá. Mas, cadê você? Você já tá aonde nessa tower? Ae, bora. Bem facinho. Ui! Não! É porque tem um monte de gente, por isso que eu não gosto da primeira fase. Quem já sabe é VIP e a gente entrasse lá. É muito difícil. Ape, sai. Pronto. O que? Pai. Pai. Fai. 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 Não! Eu caí direto. Eu não sei como. Eu tava na proteção. Tava na placazinha falando. Não mexa. Ah, fi. Fai. Essa fase é pior porque. É pior cair do que morrer. Quem quiser cair é mais frustrante E uma coisa Uma coisa Que eu não consegui sem o Robux Que isso pra mim é difícil alcançar Eu vou pegar e vou dar Vou começar a fazer aquele desafio De se cair Dar Robux pra alguém do grupo Entendeu? Aí quando eu tô falando de alguma coisa boa Eu pego e passo Ah então eu vou ficar calado Quando eu passar essa fase Eu Eu Você já farmou no jogo? Esse jogo larga Esse jogo larga pra mim Ah não! Pronto eu fui parar E pode me guardar E eu que também quero mandar Socorro! 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 Ai não! Socorro! Agora eu não consigo mais andar Por que? Agora eu não consigo mais andar Eu tô apertando WSD Eu não consigo mais andar Então deixa a batota ali Eu não consigo andar E você nem tá aqui Onde eu tô? Quando eu morro Continuo Assim Tô parado Tô parado Eu não consigo andar Eu vou sair do jogo Tá? Eu vou sair do jogo E eu vou entrar de novo Por que? Porque tá bugado Pra mim Não consegui andar Pronto! Tô aqui Tá? Tô te seguindo Olha Esse jogo é de cortar Aperta a combustão direita De uma obra E irão Pra essa parede Essa? É Então Agora clica Com a visão Normal Da sua parede Tá? Pra que tá perto de você Tá? Clica Clica Eu vou clicar agora Não Pronto Mas não é que pareça Calma aí Eu vou entrar no portal Não sei como Já Ó Vamos contar aqui Tá Ah Entendi 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 Tá Ó Já sei o que eu faço Eu já sei o que eu vou fazer Ó Apertei Apertei Aqui ó Deixa eu fazer uma coisa Muito legal Tá Vai Vem aqui Vem aonde eu tô Vem aqui Primeiro Bota um portal No chão Não é perto do meu não Ah Pode ser também Aí bota Outro portal aqui Assim ó Você bota um portal Aí bota um portal O seu outro portal Assim Aí você Bota O Aí Deixa eu apertar R Pra não bugar você Assim Faz seus dois portais Do lado Um do lado do outro É Tem que ser no chão Pra gente ficar totalmente Bugadaço Quando a gente quiser Parece eu apertar R Mas os dois amigos Que precisam fazer isso Agora bota outro Aqui Do lado desse Bem do lado Assim Bem do lado Onde eu tô Bem do lado Bem do lado Bem do lado Bem do lado Aí pronto Deu Agora deixa eu botar o meu Deixa eu botar o meu Aí bota um dos seus aqui E o outro ali Aí a gente vai ficar totalmente bugada Pique 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 Aperta aí Aí Olha 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 Vamos fazer uma escada Já sei o que eu faço Já sei o que eu faço Deixa eu apertar R Pra tirar os portais Pronto Eu vou fazer parecido Com uma piscina Que eu preciso acertar Onde tem que dar Aí deixa eu mirar Aqui Deu Aí Aí eu boto bem aqui Ó Deixa eu entrar nesse Pra dar Não Uh O que aconteceu Não Eu vou Morri Morri Vem cá Tá Onde você tá Tô pulando Tô pulando Deixa eu jogar também o meu Lá no máximo Aí Eu boto o portato E o chão Olha Olha Isso Uhul Eu boto lá de cima Eu boto 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 Uhul Eu boto Eu boto Eu boto Eu boto Perto Porque mais perto Vai ser melhor Ok Eu tô gravando Tá Ó Tô curioso Pra ver A quem Trago lá Não Oh my god Lookau This This Mucha Gucci Gucci Chica Liga E Liga Tá. Ah. Tá. Vai ser bem difícil. Vai ser bem difícil. Vai ser bem difícil. Vai ser bem difícil. É, gente, infelizmente, deixa eu sair do jogo porque tá lagando. Esse jogo larga. Não sei como tá lagando nesse computador bom. Não tá lagando. Eu tô gravando, é tapa olho azul. Mas, gente, esse foi o vídeo de hoje e tchau. Tchau.